Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal trazendo pra vocês mais BF1 aqui. Peraí, entra aí. Oh, caraca, velho. O negócio não entrou. Não, oi. Aí, agora foi. E estamos aqui, então, aqui nesse mapinha que era até o mapa que tinha na beta, né? Parece que está mais bonito esse mapa, ou é uma impressão minha? Nossa, parece que as cores estão mais bonitas. Sei lá. Mas vamos que vamos aqui. Vamos ver o que vai dar. E hoje eu estou jogando de médico. Vou jogar aqui com a minha mão dragão aqui, que eu gosto muito dessa arminha aqui. Deixa eu ver. É, eu acho que eu estou com ela. Se eu não me engano, eu estou com ela. Gosto muito dela, cara. Eu tenho, assim, muitas kills que eu consegui só com ela, só jogando com ela. Mas eu tenho tentado jogar com outras armas também. Eita, meu. O que esse cara está fazendo? Vamos lá. Vamos para outra bandeira, filho. Vamos ali para alfa, para bravo. Vamos ver o que vai dar. Nossa, os aviões se estropiaram tudo. Todo mundo morreu lá. Eita, nós. Em breve aí, eu vou trazer uma notícia para vocês também, bem legal, sobre o DF-1. Meu, o que esse cara está fazendo, bicho? Vamos ali para a alfa. Olha o cara lá. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Cadê? Eu tomei tiro de onde? De onde que eu tomei tiro, hein? Veio tiro das costas. Eu acho que esse cara está... Tomou um dragão aqui. Oh, fui promovido. Aí sim. 39. Show. Show de bola. Eita. Ah, é o cara do time. Eu estou tentando... Ah, é o cara do avião, ó. Está meio... Fiquei ralfado ali. Não sei o que aconteceu. Eu estava até feliz que eu matei o careta ali de mão dragão e tal. Pegando a bandeira. Quase ganhando os pontos. Vamos aqui na delta. Mas eu gosto muito de jogar de mão dragão ou de médico. É o que eu mais... Mais tenho jogado, né? Ai, ai, ai. Tomando tiro. Olha ali, olha ali. Olha o sniper ali. Cadê esse cara? Aham. Nossa, mas essa granada... Caramba, quantas granadas o cara tinha ali, hein? Eu, hein? Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. O dragão tem que ser meio na distância aqui, porque senão fica difícil. Vamos lá. Aí. Toma aí. Toma aí, filho. Tomou na meio da força. Toma aí. Quem tá atirando? Ih, a galera tá pegando fogo. Ah, entra ali no... É, meu amigo. Mon dragão... Ó, esse cara morreu aqui como? Esse cara morreu como? O cara é morto aqui. Como que esse cara morreu? Como que esse cara morreu? Como que esse cara morreu? Um dragão é o que há, cara. Se você gosta de jogar de... Gosta de... É meio assim, meio que sniper, meio que não é sniper. Ah, mataram. Vão caralho, vem caralho, hein? Deixa eu avançar aqui, que eu vou tentar dar a volta. Não sei. Vamos ver os caras vindo por ali, ó. É só que é assim. Ela não é automática, tá, galera? Então, aqui é dedão. Dedão total pra dar uns... Pra dar um... Só que ela... O fire rate dela é alto, né? Mesmo ela sendo um single shot. Opa, 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 opa. Levanta aí, filho. Ah, não sei pra que que eu fui querer levantar o cara ali primeiro. Devia ter me resolvido primeiro e depois... 4 barra 2. Eu tava indo tão bem ali. Vamos lá. Vamos tentar pegar ali... O negócio é pegar a Charlie, que a Charlie é a bandeira mais chata que tem. Ah, caraca, velho. Oh, valeu, 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 valeu. O cara do... Ah, não, é do... Esse aqui era do... Do outro time. Onde que tá esses caras? Tem que subir pra Charlie, né? Lançando devagarzinho aqui pra Charlie. Tem uns caras gritando, pegando fogo aqui. Tá pegando fogo, bicho. Tá lá na janelinha. Tá lá dentro da janelinha, lá, ó. Tem que vir meio que... É que eu não vou acertar essa granada lá, né? Não acertei. Vamos pegar essa Charlie aí, galera. Vamos pegar a Charlie aí. O cara tá indo revivir já. Show. Opa. E jogou ali, ó. Uns... Uns gás venenoso. Não tô achando ninguém aqui, pá. Galerinha tá matando todo mundo aqui, rapaz. Galerinha tá sangue no zóio. Vamos pra... Pra bravo ali. O negócio é ir pra bravo. Todo mundo bravo. Ah, não dá tempo, cara. Não dá tempo, não. Opa, eu vi, eu vi. Nossa, que teco. Que teco, meu fio. Que teco que tu tomou. Só não corre, porque eu tomei tiro de sniper. Tomei tiro de sniper, então tem que... Eu tenho... Morreu, 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 morreu. Tem um contra o outro. Só deu uns tiros mesmo pra assustar o cara, porque... Eu não tava nem meleza o cara tava. Tinha fumaça lá. Tinha de enxártese. Enxártese. Olha, tá vindo dali. Tá ali. Agora eu vi onde o cara tá. Tem que botar a cabeça de novo. Eu tô vendo onde o cara tá. Tô vendo, tô vendo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Pega a granada lá, vai que cola. Não colou. Rapaz, tem muita coisa que tá... Eita ferro, tá explodindo tudo na minha cara aqui. Tentar dar a volta pra pegar os caras aqui. Fico sempre de olho ali na ponte, ó. Sempre tem uns caretas ali em cima, ali. Esse jogo tá muito gostoso. Peraí, né? Ainda mais jogar assim, estilo sniper. Mesmo não sendo sniper. Ah, onde que tava esse cara? Ah, tava lá atrás. Nossa, o cara me acertou de Henry Martini. Caramba, também eu fiquei parado ali que nem um poste, né? Mas o time tá bom. Agora o time tá... Tá forte, né? Rapaz, ainda bem que eu agi. Agi rápido. Ainda bem que eu agi rápido ali. Nossa, eu levei só um? Devei só um. Devia ter levado dois ali. Cara, eu fiquei sem bala. E o problema foi o cara de trás também, né? O cara que veio por trás ali. Nossa, o avião caiu que nem um... Pirulito ali. Lá da granadinha. Tem uns caras vindo ali que eu tô vendo. Olha o cara lá. Nossa, o cara tomou muito tiro. Tomou muito tiro. Calma que tem vindo mais caras ali. Tem mais caras vindo ali. Cadê esses caras do time lá? Corre, 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 corre. É só alguém finalizar. É só alguém finalizar aí. Aham, eu vou te ajudar aqui. Nossa. Nossa, meu amigo. Besourinho crazy. Agora não vai dar pra te salvar aí não, fio. Porque você tá na linha de fogo aí. Aí eu tô com a opção. Ah, que droga lá. O cara é de Henry Martini de novo. Pelo amor do meu, filhinho. 9 barra 5. Eu tava até... Show de boela aqui, cara. O segredo é manter a Charlie ali. Porque a Charlie é a bandeira mais chave. Olha o cara caindo no paraqueles. Nossa, tomou muito tiro, tomou muito tiro. Cadê? Vai. Põe o cara aí. Ficar esperto se os caras não dão a volta pela pedra ali, ó. Olha lá, ó. O cara tá ali, ó. Corre, 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 corre. Ufa, peraí. Peraí que tá embaçado, galera. Não tá dando pra mim. Calma aí. Calma aí. Ah, como que não pegou esses tiros no cara? Ah, vocês viram, hein? O cara veio por trás, mano. O cara veio por trás, mano. Sozinho ali também, fica embaçado. Mas ali eu estranhei, hein? Mas ali eu estranhei, hein? Era pra ter pegado aquele cara ali. Tinha um carinha ali, não sei se vocês viram no vídeo aí. Se quiser dar uma voltadinha ali, se quiser dar uma voltadinha ali, vocês vão ver que tinha um careta ali que eu acertei nele, cara. Ou então tinha uma pedra invisível na minha frente ali. Nossa, peraí. Eu cheguei tomando tudo quanto é tiro aqui. Quem tava atirando em mim, cara? Ah, pensei que era uma cabeça ali. Vamos lá, vamos tentar chegar ali. Eu sou assim, eu não desisto fácil, não. Só que aí também não dá. Eu não desisto fácil, não. Eu vou atrás. Eu vou atrás aqui, vou tentar pegar os caras aqui dos personagens. Ó, tem um cara ali. Tomamos o objetivo, go. Aham, surre o Jardim Tchantes. Aí, Jardim Tchantes. Surre o Jardim Tchantes, tenha cuidado. Perfeito, o objetivo é fogo. Fogo que não dá pra ver nada. Agora sim, agora sim, agora dá pra avançar. Era uma pena aparecer. Eu quase nem olho no minimapa, galera. Nesse jogo aqui, nem perco muito meu tempo. Não tô numa posição muito boa aqui, não. Sobrebiba. Olha o efeito do sol, que da hora. Esse jogo tá muito bonito, tá muito gostoso de jogar. Dá só um, pá. Só mesmo pra dar um susto no cara ali. Tô enroscado, cara. Tô enroscado ali, hein. Tentar avançar aqui, mas. Beleza, parece que mataram. Só ficar esperto, que daí os caras começam a dar respawn lá no fundo. Eu quase não ando de carro. Apesar de ser legal o cavalo e tal, eu quase não jogo de cavalo. Vamos tentar ali pegar. Olha o cara lá em cima. Só pra dar suppression mesmo. Até dá pra matar, mas. Ali no caso, eu só queria dar um suppression ali, porque senão eles iam começar a matar todo mundo que tá chegando na bandeira ali. Sai, sai dali, porque senão. Toma. Toma aí. Toma aí. Toma aí, например. Toma aí, semester. Vamos lá, Comem. Ficar esperto aqui, porque... Osнулos estão vindo aqui por trás, hein. Estão vindo ali por trás, então tem que ficar espertinho. Espero que vocês estejam gostando Das minhas gameplays aí Apesar de não ser Nada muito emocionante Eu pensei que eu tinha acertado Que desse pra acertar um piloto lá Eu mirei no cara, hein O cara pulou ou morreu Nossa, vem continuar em mim Granada, tô sem granada Ah, eu tava sem granada Sem granada Aí não teve jeito Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se esse aqui é o bombardeio Ah, pegaram Que eu ia tentar Ir na metralhadora atrás dele A metralhadora que tem atrás dele é show de bola Vamos ver se eu acerto a granada lá Acho que não Tomamos o objetivo Foxtrot Nossa, o cara não tava tentando me acertar aqui Isso aqui não dá quase dano nenhum Mas eu só pra Vou tentar dar uma vortinha aqui Que tá embaçado ali onde eu tô Tomou uma posiçãozinha meio Complicada ali Não consigo dar dano nesses caras Vou tentar descer aqui E ir lá pra base Pra base não Aqui pra bandeira Aqui pelo menos eu tenho Fico numa posição mais Nossa Nossa, meu Poxa Tive acertado mais um Fugir do cara ali agora Tem que fugir do cara ali Tô vendo barulho de cavalo Vou tentar Vê se eu pego Esse cara Aquele sniper ali Pelas costas aqui Provavelmente eu vou morrer antes Ou já mataram Falei Cadê? O cara tava aqui Nossa, consegui Deu uma dobrada Bonita Mais ou menos Deixa eu recuperar minha energia aqui Vou voltar aqui Toma É só um só Vai Cara, tá de mão dragão também 12 barra 8 Tá difícil Tá difícil Deixa eu ver Aqui, tamo perdendo o alfa Tamo perdendo é tudo aqui Não devia ter nascido com esse cara Mas devia ter imaginado pela distância que ele tava ali Que ele tava de De sniper Usar a tira do delete Mas eu sou mais De jogar mais próximo ali Vou tentar em cada vídeo trazer Inicialmente uma classe diferente, né? Sniper é que eu menos jogo Não sei jogar muito bem de sniper Aquele cara saiu lá Toma tira Mas Eu vou Vou trazer os vídeos pra vocês aí Depois vou trocando as armas também E tal Nos gadgets E debuts on the table Essa aqui não joga granada A granada parece que não estoura Não sei o que que acontece Levanta Não Não precisa pegar não Não precisa pegar não Não precisa pegar não Que droga, cara Eu ia pegar ele na faca Na baioneta Que é o jeito mais fácil de matar, né? Não deu certo não Estamos perdendo o objetivo delta Não foi possível Eu devia ter ido na manhota Devagarzinho Estamos Agora veio o trem dos caras Ih, aí Agora lascou, hein? Ixi Deixa eu esconder aqui Perdemos o objetivo bravo Eu tô achando que esse negócio que eu coloquei não é granada não Esse negócio que eu tô usando aí Calma aí O cara não olhou direito Nossa, olha o estilo passando aqui Mas é o que a gente Aqui é o que a gente tá segurando a Segurando aqui a bandeira É o que tá ajudando Segura Segurar não, né? Na verdade não tá segurando nada Calma aí Calma, 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 calma Quem tá atirando? Quem tá atirando? De onde tá vindo? Toma, filho Toma aí, toma aí Agora eu venho no trem Aí embaçou Aí embaçou Corre, 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 corre Ai, nossa Como que esse cara me matou, meu amigo? 15 barra 10 Mas tô melhor que a última partida Que eu mostrei pra vocês Jogando melhorzinho O negócio é nascer aqui Com a galera aqui Tentar ajudar aqui Ó, tenta seguir a rar Corre, Berg Que não fique ruim Vou tentar pegar a Charlie Que é o jeito Tentar pelo menos ir pra Charlie Porque ele é onde tá o... Calma, quietinho aí, rapaz Fica quietinho aí Mas a sensação jogando essa arma Quando você dá esses tiros Assim, esses tecos nervosos É muito show É muito show Ai, agora chegou um trem Dos caras lá Um tanquezinho Onde é o nome desses bagueiros? Um coiso Um coiso Opa, acho que explodiram a coisa Aí Ah não Botaram Destruíram a coisa não Eu tô aqui muito Muito na Na cara do Google Ih, fecharam aqui Toma, filho Toma aí Você vem querer de Inimigo Inimigo atingido 70% ali Era só alguém finalizar o cara Mas vamos lá Vamos voltar aqui pra missão Pra tentar chegar ali na Charlie Toma Cara, eu amo a Mondragon, cara Eu amo a Mondragon É só isso que eu digo pra vocês Essa arminha é do peru Do peru Do peru Toma aí, ó Tô falando É só É só mirar E esperar Paciência Deita, deita Ah, eu não vi Eu não dava ver onde que tava o cara Esse que foi o problema Ó, 20 barra 11 Oxê Mas o problema é os pontos Mas até que eu fiz bastante pontos Eu devia ter ativado O negócio do pelotão Pra ganhar mais pontos Eu esqueci, ó Que eu ganhei Sabe, tem uns acelerador de Nossa, o cara voou, hein O cara voou bonito Toma, martelado na cabeça Corrente de prego Ai, caraca, velho Tá acabando a partida, galera As partidinhas normalmente é quase meia hora, né Tem gente assim Que grava já Joga, sei lá Uns 10 minutos da partida E depois gravam Uns 20 minutos Ou menos, né Mas eu Como eu falei pra vocês Eu Eu gosto de mostrar as partidas Inteiras, né Não gosto de cortar Eu sei que tem hora que as vezes Pode ser que fique um pouquinho chato, né Mas é Eu gosto assim Espero que vocês também gostem E possam Tá curtindo esses vídeos Que eu tô postando aqui No canal do Mike Eu vou focar mais aqui no canal Pra ajudar, né Até tem um canal Meu Mas em particular Fora daqui, né Mas Eu acho que O negócio é focar aqui Que aqui Pelo menos dá resultado Um resultado positivo No sentido de Esse conteúdo Tá sendo visto Por várias pessoas E que tão Ajudando aos médicos Sem fronteira, né Então faz mais sentido Espero que vocês tenham gostado Aí Dessa vez eu fui Olha aí Quanto que foi ali Cadê O placar de pontos Ó Fiquei em décimo terceiro 21 barra 13 Falei Mondragon, cara Mondragon É o que há Beleza Valeu Até o próximo vídeo E paz Tchau Tchau Tchau